E aí guys, tranquilo? O vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a pegar as Digiarmors de uma forma 100%, tá? Então quando você dropou, é 100% de você utilizar e já desbloquear a evolução do seu Digimon com a Digiarmadura, né, Digiarmor. Então, vou ter ensinado aqui umas formas de você pegar. Uma delas também que não é a 100%, né, seria você farmar as peças lá em Dark Tower, tá? Aí você conseguiria trocar aqui, só que lembrando que esses eggs aqui, eles não são 100%, tá? Então tem chance de você falhar. Uma outra forma de você conseguir também seria pela forma do Cash Shop, né? Deixa eu vir aqui em Digimon, evolução. Só um pouquinho. Aqui, ó. Tem as Digiarmors aqui também. Só não tem a do Milagre. Do Milagre a gente não consegue comprar por Cash Shop, tá? Que é do Magnamon. Então, uma das formas também seria por Cash. E a outra seria matando os MC2, tá? A gente consegue farmar lá nos Digimon. Então você abrindo, você tem chance de dropar as armaduras por aqui também, tá? E eu peguei uma das armaduras do meu Eximon, do Yaksamon, que é essa daqui, ó. Tá aí uma das Digiarmors, ó. Eu dropei algumas outras que eu deixei guardado no meu White House. Também aqui, ó. Peguei a da Esperança, a da Bondade e a do Conhecimento, tá? Então, vamos lá matar as cards, que eu vou te mostrar pra vocês como que faz pra poder realmente dropar, tá? Então, se você já tiver as MC2, MC3, MC6, tipo assim, qualquer Monster Card, tá? Pra você poder abrir, você vem aqui com o Kevin e desce pra praça de invocação subterrânea, tá? E lembrando, viu, guys, que são alguns Digimons específicos que podem utilizar as armaduras, tá? Então, geralmente ele pede, ele solicita o item, né? Igual, ó, Digiobo da Amizade, requer um item, tá? Pra liberar o Lai Dramon. Então, alguns Digimons vão solicitar esses Digiobos, como o Vimon do Ex-Vimon, que é esse daqui que eu tô utilizando. Tem o Vimon do Vidramon, que é o Magna com o Flamedramon. Tem o Hawkmon, o Agatomon, o Batamon, e entre outros, só que pedem também a questão da Digiobo. Bom, eu já vou transformar no outro Digimon meu aqui, pra gente poder matar mais rápido. Vou mostrar pra vocês. Então, chegando aqui, é só a gente sumonar as cartas, tá? Se você clicar pra abrir, ó, por causa das Monster Card nível 2. Só você ficar matando os bichinhos. Lembra que essa card é bem simples de hidrapata, não é difícil de você farmar, é bem rapidinho, você pega bastante. Ainda mais em Western Area com os Digimon, tá? Enquanto a gente não dropou ainda. Só que a gente não dropar, tá, guys? É normal, que não é 100% drop do armadura. Qualquer coisa, eu vou abrindo aqui, guys, e eu vou meio que corto pra parte que eu dropar. Aí já fica mais na parte que eu dropou realmente. Bom, guys, eu dropei uma aqui, ó. Das cards, vem a caixa de ovo misterioso, tá? A maioria das minhas cards só dropou uma até o momento, então é muito de sorte também. Às vezes você abre, tipo assim, poucas cartas e vem bastante também. Então vai muito da sua sorte. Eu dropei dois MC3 aqui também, eu vou estar abrindo dois MC3. A gente tenta ver se vem também. Bom, essa das cards lá que eu acabei abrindo, acabou dropando só uma, tá? Que é esse item aqui, tá? Então, você vai escanear ele e vai vir a questão da G-Armor, tá? Ah, peguei mais um do conhecimento, tá? Então, essa daqui é uma das formas de você conseguir dropar a questão das G-Armors, tá? Então vale muito da sua sorte também. Às vezes você é com pouca carta, você consegue pegar umas quatro aí. Então, tipo, é bem tranquilinho esse formato também. Então, mais ou menos nesse vídeo que eu queria mostrar pra vocês, como eu consegui as armaduras de uma forma, tipo, 100%, né? De você conseguir liberar a sua G-Revolução, tá? Então, é isso aí, até o próximo vídeo aí e fui! Tchau!